Eu que não lembra-lhe, eu que não sabia nem lá me invitar Disco-te que há um concreto, que me chica e um chove-e-e-e-e-e-e-e Disco-te que há um concreto, que me chica e um chove-e-e-sch Vamos lá, chica, vamos, cheque A esta que tem atmosfera A esta que eu vi E concreto, discoteca e concreto Ai, te chica, ai, te chica Ai, te chica, ai, te chica Yeah, this is Sembra